Mais uma notícia deste domingo, um incêndio foi registrado na maior usina nuclear da Europa, que fica na Ucrânia. O governo ucraniano culpa a Rússia pelo incêndio, enquanto Moscou responsabiliza a Ucrânia. A instalação foi tomada pelas tropas russas no início da guerra, há mais de dois anos. Segundo o presidente ucraniano, a Rússia tem usado o controle da usina para chantagear o mundo. As autoridades locais afirmaram que os níveis de radiação estão normais e que não há ameaça às operações. O incidente acontece dias após o exército ucraniano atacar a região russa de Kursk, onde também há uma instalação nuclear.